Oi, sou o poeta Vão Cláudio, eu tô vindo de uma pescaria, rapaz, e olha só, final de semana, vara na mão, e mais um amigo do lado, rapaz, quem pode ser esse amigo, Dudu, rapaz, olha só o que aconteceu comigo, meu, tava acordado, já, desde a madrugada inteira, sem fazer nada, e uma história a outra, o que não é verdade, né, meu irmão, um sono de dia, daqui a pouco pega o meu telefone, rapaz, olha assim, seis horas da manhã, quer saber, meu irmão, eu vou acordar, é o meu amigo, peguei meu telefone, Dudu, sou eu, calma, ô, racal, uma hora dessa, meu irmão, nem seis horas ainda não é, brother, Dudu, acorda aí, tive uma ideia, Porra, mas isso é hora de pensar, meu amigo, porra, eu ainda tenho que dar uma barrigada, cumpadre, de uma hora dessa, acorda lá, vai dar uma barrigada, vem falar comigo, meu irmão, Dudu foi, desligou o telefone, valeu, depois você me liga, é mais ou menos, meia hora, já tava pronto pra ir pra pescaria, Romei minha vara, minha alinhada, já tinha tirado do congelador minha isca, botei no isopor, já tava olhando a chave do carro no meio da parede, em algum lugar, em alguma coisa, Mas só tinha que esquecer de outra, o Dudu, me dando um esporro e acorda aí, peguei o telefone de novo, Porra, cal, de novo, meu irmão, falei, meu irmão, acorda nessa porra aí que eu vou passar aí daqui a pouco de carro pra te chamar, meu irmão, acorda, cumpadre, Peguei a chave e fui embora lá pro Dudu, Chegando no Dudu, Dudu, acorda aí, porra, sou eu, cal, Dudu já sabe que sou eu, já abre a porta, Porra, cal, até é foda, hein, Dorme não, meu irmão, porra, olha a cara que tu tá, entra aí, Estoura logo uma benga, O Dudu foi lá, arrumou a benga, Eu, depois do café, logo tive que ir pro banheiro, Naquele, sem querer, né, meu irmão, Aí daqui a pouco, Acabando tudo que a gente tinha que fazer, o do café da manhã e a benga do Dudu, Estranha essa conversa de estourar, E foi mais gente, o Dudu já pegou, Pega a vara dele, alinhada, dá o beijo na esposa e vamo embora, Já acende outra benga, Qual é essa porra dessa benga aí, meu irmão, Dudu já olha pra mim assim, falei, caralho, cal, Isso aqui é, é lá da Jamaica, falei, ah, beleza, já melhorou, Ah, daqui a pouco, rapaz, Começamos a conversar sobre o como seria a pescaria, Falei, Cadu, negócio é o seguinte, não sei pescar não, meu irmão, Tu que vai me ensinar a pescar naquela parada lá, bro, Porra, cal, pode deixar comigo, meu irmão, O maior é meu, e outro, hein, bro, Tu vai ficar a pescaria todinha e não vai tirar o dedo do buraco, rapaz, Tu não vai pescar um peixe, meu irmão, Aí, Falei, o Dudu, na moral mesmo, Pra esse carro que eu tô dirigindo e essa luz que tá brilhando, meu irmão, Do azul que eu vou sair de lá, daqui a pouco tu vai até chorar, meu irmão, De tanto peixe que cê vai comer meu, mano, Então tá bom, Chegando lá na praia, Aquele sol, rapaz, quente, meu olho queimando, fervendo, rapaz, Que eu não tinha dormido direito, Então, mas a gente indo, Coelho, Dudu, Se liga só, Tem uma parada de uma pedra maneira ali, Dá pra gente acender uma benga ali, meu irmão, Estourar ali e ficar ali na pescaria ali, hein, bro, Não tem o que há o estresse pra gente mais, hein, Porra, calma, Ainda acha a ponta daquela enceada lá bem melhor, hein, bro, Falei, meu irmão, vou ficar por aqui mesmo, Que até chegar na enceada lá já bateu outro sono, bro, Aí estouramos a benga, Depois fomos lá pra frente onde o Dudu pediu pra ir, Realmente, tá, A gente tinha muito feixe, Cinco minutos de pescaria, meu irmão, O cara é muito craque nesse negócio de lançar vara longe, rapaz, O cara, rapaz, pegou, maluco, Logo o primeiro peixe grandão, rapaz, Olhei assim, bateu aquele cara frio, Aí você falou, meu irmão, Só faltou uma coisa, O quê? Sei lá, maluco, Mulher, Eu vou ficar aqui vendo você pescar peixe, não, Já passou meia hora, Tô uns cinco minutos, já pegou um grandão, Eu aqui já tô quase meia hora, Não peguei nenhum, meu irmão, Ih, rapaz, vou sair de perto de você, Que essas palavras tuas peguem, hein, Rapaz, Foi dito e feito, Brod, Olha o que que me acontece, Dudu já tá com dez peixes grandes, Eu ainda nem um, meu amigo, E eu falei, Dudu, Segura a minha vara aí, Dudu foi e pegou a minha vara, Aí eu fui, Dar uma andada aranjada, Pra refrescar um pouco, Pra ver que brilho entra no olho, Pra ver se os ouvidos, A luminosidade é boa quando respira, E aquele negócio queimando os olhos, Rapaz, E veio eu, Fultão do mato, Rapaz, Que negócio, Um barulho sinistro naquele mato, Dudu, Cheguei ali no mato, Olha o que aconteceu, Calma, Fala baixo, Meu irmão, Pai de gritar, Que só fala gritando, Porra, Dudu, Foi mal, Olha só, Tava ali no mato ali, Tava pegando uma fruta, Uma parada assim, Pra relaxar um pouco, Mas olha só, Rapaz, Eu tava sentado ali, Na moral, Já, Observando já, Algumas paradas já, De um, Sabe, De um fruto, Umas paradas assim, Meu irmão, Pra, Sei lá, Minhoca, Alguma coisa assim, Pra ver pra isca, Trouxe essa minhoca, Velha aqui, Mas quando eu meti a mão na minhoca, Uma parada de um pé, Meu irmão, Mais uma parada de um pé, Meu irmão, Que eu olhei assim, Falei assim, Caralho, Que porra é essa, É mão, E não é pé, Mas deu-lhe um zorro pra trás, Um zorro pra trás, Maluco, Eu já saí correndo, Me arrumei, Limpei, Passei o mato, Passei o dois, Virei dois buracos, Caí, E naquela que despencau no buraco, Rapaz, Consegui achar encerrado, Que tava procurando um tempão, Rapaz, Aí te vi, Lembrei de você aqui, Aí agora é o seguinte, Que porra é aquela, Caralho, Já encheu dois baldes, Moleque, Puta que pariu, Chega aí, Dudu, Deixa essa porra aí, Vamos lá procurar aquela merda, Vamos lá no carro, Tem uma espingarda lá, Vamos procurar aquela porra, Saiu aí, Dudu, Meu irmão, Porra, Que porra é aquela que você viu, Meu irmão, Porra de pezão, É esse que pé é o caralho, Rapaz, Tô falando sério contigo, Brody, Tô te falando que eu vi um pé estreou naquela porra, Eu quero ver que porra é aquela, Meu irmão, Ih, Meu irmão, O mato era grande pra caralho, Rapaz, Vamos lá comigo, Toma aí, Segura aí, Toma, Isso aqui é, Isso aqui dá pra você, Toma esses cartuchos, Caralho, Dudu ajeitando a porra do negócio, Moleque manda pra caralho também, Rapaz, Fiquei bolado, Falei, Que caralho é esse, Rapaz, Porra, Calma aí, Na moral, Na mira eu não erro não, Falei, Valeu, Cuidado pra todo mundo me acertar, Valeu, Tô vindo eu e o Dudu, Rapaz, No mato, Deixei uma pescaria de lado, Toma a gente no mato, Daqui a pouco, Rapaz, Olha assim, Tá o Dudu, Olhando a porra do mato, Ele tá cutucando com a porra da ponta da espingada do mato, Ô maluco, Daqui a pouco sai uma parada do mato, O Dudu, Meu irmão, De branco a azul colorido, O maluco deu uma disparada, Saiu varado, Meu irmão, Parou assim, Meu irmão, Não há muita, E eu vim correndo, Depois atrás dele, Daqui a pouco ele aponta, Para, Pá, Eu falei, Caralho, Dudu, Carrapa, Passou o meu boba, Dudu veio em minha direção, Rapaz, Negócio quente no corpo, Rapaz, Mais quente pra caralho, Rapaz, Daqui a pouco, Uma, Calma, Calma, Acertei, 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 Ele é o caralho, Rapaz, Olha só o que tu fez, Que porra é essa, Rapaz, Mas me acertou, Uma porra, De um tiro, Rapaz, Na direção aqui do quadril, Passou raspando, Rapaz, Sozei, A porra da marca da bala, Meu irmão, Caralho, Que negócio sangrando, Aquela sangreira do caralho, Falei, Porra, Você tá maluco, Rapaz, Porra, Tu veio gritando, Correndo, Rapaz, Porra, Pensei que tu fosse um monstro, Que porra de monstro, Caralho, Rapaz, Tu não falou que não errar, Porra, Falei, Caralho, Rapaz, Aquela porra sangrando, Já apertando, Aquela porra, Toma aí, Cal, Toma aí, Cal, Dudu já rasga a camisa, Rasgou a camisa, Botei a parada aqui, Falei assim, Caralho, Que merda, Vou tomar uns 5 pontos aqui, Não vou não, Dudu, Ai, Caralho, Porra, Dudu, Como tu pango, Porra, Foi mal, Pelo menos tem peixe pra gente comer, Iê, Boa ideia, O peixe, Caralho, Rapaz, Por que que eu fui lembrar do peixe, Mané? Puta que paro, Me vem o Dudu, Rapaz, Moleque foda, Negócio de marcenaria, Capitaria, Tijolo, Suas porra, Tudo, Fazer massa com ele mesmo, Construir uma casa pra ele, Pra mulher dele, Pros filhos, Rapaz, Depois desse tempo todo, E lá vem o Dudu, Rapaz, Pega uma porra, Faz uma porra, Doar um sapão pra, Pézão, Com um pé grande, Rapaz, Caber ali dentro, Meu irmão, E ficar preso, Brother, Fizemos a parada, Puxando a corda, Calma, Agora eu acho que dá, Que a hora quando ele passar pela linha, Aquela porra vai despencar em cima dele, Que ele vai se fuder, Deixa comigo, Dudu, Vou preparar essa porra pra gente, Daqui a pouco vem o Dudu, Brother, Puta que pariu, Aí o Dudu vem, Calma, Fica quietinho, Que agora, Acho que dá esse cheiro de peixe, Vai atrair ele, Acho que foi o nosso cheiro de peixe, Que atraiu ele, Cheiro de peixe, É o caralho, Viado, Essa porra tá queimando pra caralho, Como que passa essa porra, Tô com uma sede, Rapaz, Que essa porra não passa nunca, Rapaz, Caralho, Será que não tem uma cachaça, Lá no carro não, Meu irmão, Falei, Caralho, Fudeu, Tem que jogar uma porra aqui, Dudu, Tô aguentando de dor, Não tá doendo muito, O que que a gente vai fazer, Calma aí, Calma, Fica quietinho, Que essa filha da puta, Do seu irmão, Você já tá vendo já, Daqui a pouco, Rapaz, Rapaz, Eu vou ver o Dudu, Daqui a pouco, Calma aí, Calma, Fica aí que eu vou lá ver ele, Pra ver se tem alguma coisa, Que a coisa é a gente sair daqui, Volta mais tarde, Falei, Valeu, Dudu, Pois bem, Maluco, Eu e o Dudu, Vem voltando de lá, Caô, Vambora, Vem voltar mais tarde, Desparado tá armado, Não tem como ele fugir não, Deixei um pouquinho do seu sangue lá pra ele, Falei, Filha da puta, Tu deixou meu sangue lá com ele, Ele vai falecer meu sangue, Vai parar lá em casa, Viado, Ica, Fudeu, Falei, Porra, Mané, Agora eu não vou poder voltar pra casa, Mané, Vão, Não tem nada a ver não, Não tem, Tem sim, Dudu, Que isso, Não, Calaca esse otário, Eu vou embora, Eu dirijo, Dudu pegou a porra do carro, Velho, A triga do carro, Vamos lá que eu vou passar no posto, Eu te levo lá no posto, Faz o curativo e depois a gente volta, Falei, Valeu, Mané, Foi isso que aconteceu, Vem, Eu e eu, Vamos lá no posto, Chegamos lá, Parou o carro, Desci, Peguei, Apresentei minha carteira de identidade pra, 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 Pra mota, Nós somos poetas e tal, Eu tomei um tiro aí e tal, Pô, Dá pra você adiantar a gente aí, Tá sim, Vai lá, Vou chamar o médico, Aí foi lá, Chamou o médico, Falei, Dudu, Aguenta aí, Valeu, Valeu, Aí tá lá o Dudu, Olhando as mulheres, Do hospital, O que que houve com ele? A mulher perguntou pro Dudu, Ih, Vem cá, Vou te contar, Vem cá que eu te conto, Dudu já chamou a enfermeira, Na conversa, O moleque pega a mulher pra caralho, Só que ele casou, Se não tava aí, Sabe lá com quem ia ficar, Aí daqui a pouco venho eu, Conversando, Com um amigo meu, Começando com o médico, Pô, Como tu machucou isso, Rapaz, Não te conto, Fui pescar com um amigo meu, Eu saí pra caçar depois da pescareira, Ele arrou a porra do monstro, E me acertou a barriga, Monstro? Mas que monstro? Não, Monstro não, Porra, É um gorila, É um macaco, Sei lá que porra, Era aquela, Mas rapaz, Cês tava caçando macaco, É proibido caçar macaco, Rapaz, A gente não pode, Cês não pode caçar macaco, Não tava caçando macaco, Ó, Cês caçarem macaco, Vou mandar polícia atrás de você, Rapaz, Eu falei, Ô doutor, Espera, Doutor, Não se pode ralar lá fora, Se manda daqui, Rapaz, Sai fora, Mão remédio, Pô, Vou pra dor mais tarde, Doutor, Não tem remédio não, Sai fora, Sês caçador de macaco, Ele tava caçando macaco, Tomou um tiro, Rapaz, E veio pra cá, Sai fora, Rapaz, E o Dudu já pegou a mulher, Pô, Depois eu falo contigo, Marco, Tá, Me liga, Falei, Qual é, Dudu, Tá pegando a mulher dos outros aí, Meu irmão? Porra, Que mulherão, Falei, Caralho, O médico falou que eu tava caçando macaco, A mulher nem me medicou, Rapaz, E veio eu embora, Pegamos o calcão, Vamos lá, Agora, Ver se a gente pegou o gorilão, Rapaz, Vamos lá, Eu, Como sempre, Vamos logo estourar lá, Alguma bega, Depois a gente vê qual foi, Veio eu, Vamos lá, Estourou uma bega, Rapaz, A gente cheio da bega, Não sabia nem que lado, Tava o sol da cabeça, Quanto mais que tinha pela frente, Eu com um sono, Que a minha vista queimava, Que não tava vendo mais nada, Rapaz, E eu tava vindo, Daqui a pouco, Rapaz, Vou eu dar uma olhada lá no Dudu, Onde ele foi, Rapaz, Mexer, Rapaz, Quando a gente vai, Velho, O Dudu vem comigo, Pra retirar o sangue de lá, Pro bicho não vir atrás de mim, Dudu, Eu acho que é aí, Calma, Na moral, Cuidado aí, Que a linha tá por aí, Valeu, Falei, Chega aí, Dudu, Rapaz, Nisso que o Dudu tá vindo, Nisso que o Dudu tá vindo, Ele olha assim, Calma, Calma aí, Não, Caralho, Fudeu, Dudu, O que que foi, Porra, Calma, Eu te falei, Porra, Ali, E aí, Caralho, E agora, Como que a gente vai sair dessa porra, Dessa jaula, Caralho, Vai vir o bicho, Vai pegar a gente, Moleque, Falei, Caralho, Dudu, Fudeu, Meu irmão, Pro cego que não tem olho, Quadrado é até mais coisa, Parece algo igual, Caralho, E agora, Meu irmão, E agora, Meu irmão, A gente dentro dessa porra, Meu irmão, Já vai cair na porra da noite, Fudeu, Dudu, Aquele bicho vai vir atrás da gente, Meu irmão, E meu irmão, Bateu o pavô, A gente querendo quebrar aquela porra, Daquela jaula, Meu irmão, E eu com a barriga doendo pra caralho, Precisando de um remédio, Rapaz, E o Dudu, Porra, Calma, Calma, Caralho, Vai ficar gemendo nessa porra, Parece marica, Meu irmão, Acende mais uma benga aí, Rapaz, A gente foi acender uma benga, Acendemos a benga, Rapaz, Nisso que a gente tá ali, Estourando a benga, Rapaz, Puta merda, Rapaz, Ouvi um barulho no mato, Caralho, Dudu, Tu ouviu? Ouvi, Caralho, Dudu, Você ouviu, Dudu? Caralho, Ouvi, E o que que foi? Eu acho que é um monstro, Caralho, Calma, Fala isso não, Eu acho que é um monstro, Eu acho que é um monstro, Dudu, Eu acho que é um monstro, Dudu, Dudu, Na moral, É um monstro, Dudu, É um monstro, É um monstro, É um monstro, Deixa eu ficar quietinho, Que o monstro vai embora, Aí o monstro vai embora, Falei, Vai, E o que é tinha, É, O monstro vai embora, Tu acreditando, Eu acreditando, Daqui a pouco, Na jaula, Eu falei, Caralho, Dudu, Que porra é, O Dodô, Rapaz, Pegou a porra da benga, Meu irmão, Jogou a benga pra cima do monstro, Rapaz, O monstro, Pum, Pum, Calou e, Engoliu a benga, Bum, Soltou aquela informação, Rapaz, Falei, Caralho, Dudu, Que que tu fez, O bicho desmaiou, Meu irmão, Rapaz, A benga, Joguei a benga depois dele, Joguei a fumaça pra cima dele, Entregou a fumaça e apagou, Falei, Caralho, Dudu, Foi a benga, Foi a benga, Falei, Puta que pariu, Daqui a pouco, Tô vendo mais sirene ligada, Meu irmão, As lâmpadas vermelhas, Parecendo sirene, E era realmente sirene, Era uma sirene ambulância, Meu irmão, E uma porra de gente, Vindo polícia, Com arma na mão, Rapaz, Jogando lanterna pra cima da gente, Só deu pra ver, Meu irmão, Porque quando o cara chegou, Perto da porra do negócio, O bicho saiu varado, Eles apontaram a arma com tudo, Rapaz, Senão a gente tava pensando, Que era caçador, Ia junto também, Junto com a presa, Rapaz, Final da história, Perdemos a porra dos peixes, Porque fizemos isca, Pra, Pro, Pro pé grande, Perdemos a pescaria, E perdemos o pé grande, Rapaz, Engoliu nossa última benga, Rapaz, Agora, A sorte foi a gente ter chegado ali, E aí, O que aconteceu, Rapaz, Olha só o que aconteceu, Mas rapaz, Eu vou fazer com vocês, Eu vou levar vocês, É em cana, Meu irmão, Vocês estão é caçando, E era proibida, Puta cara, Vamos parar na cadeia, Meu irmão, Eu vou levar vocês, Amém,